Na Austrália, um autocarro despistou-se e embateu numa casa, provocando a morte ao condutor do veículo e ferindo com gravidade um ocupante do edifício. O autocarro transportava 11 pessoas e várias delas sofreram ferimentos ligeiros. O acidente ocorreu em Empire Bay, na Nova Galos do Sul. As autoridades abriram uma investigação ao sucedido.